A morte clínica é algo entre a vida e a morte real. Muitas pessoas que estiveram nesse estado nunca puderam voltar, mas algumas conseguiram e compartilharam suas experiências. O que vem depois? Céu? Inferno? Escuridão? Luz? Ou qualquer outra coisa? Vamos descobrir. Esse é o infinito, e hoje você vai conhecer pessoas que vivenciaram a morte clínica e contaram o que viram lá. Muitas pessoas acreditam que após a morte iremos para o céu ou para o inferno. Para quem acredita nisso, há uma má notícia. Parece que o destino é o inferno. Pelo menos foi o que a russa Natália Volkova nos disse. A mulher sofreu a morte clínica e ficou em um estado intermediário por cerca de 5 minutos depois de desenvolver uma dor de garganta grave. Ela relatou que viu outro mundo. A princípio, era como se ela estivesse voando sobre os telhados, sobre sua cidade e depois sobre o planeta inteiro. Então ela começou a cair em um abismo onde reinava um sofrimento sem fim, do qual não havia como fugir. Felizmente, Natália foi salva. Ela voltou ao seu corpo, embora dissesse que não tenha sido fácil. Você não precisa se preocupar apenas com essa história. Outras pessoas descrevem sua experiência de forma diferente. Uma mulher chamada Faiths acredita que após a morte não há inferno esperando por nós, por exemplo, mas um verdadeiro céu. Há alguns anos, ela sofreu um grave acidente de carro. Depois de acordar no hospital alguns dias depois, ela disse que experimentou uma sensação insondável enquanto estava clinicamente morta. Faiths disse que viu seu corpo sem vida e os destroços do seu carro e depois foi para o céu. Ela observava tudo de cima. Faiths se lembra de estar cercada por uma luz brilhante e havia uma sensação calma e calorosa em sua alma. A sensação mais calorosa imaginável e inimaginável. Ao redor dela havia colinas verdes e cores brilhantes e bonitas. Talvez o céu seja mesmo assim. Galina Lagoda experimentou algo semelhante. Coincidência ou não, como Faiths, ela também sofreu um grave acidente de carro, sofrendo muitos ferimentos. Galina também sofreu morte clínica. Quando ela acordou, ela disse que voou pelo espaço escuro e viu uma luz brilhante. Ela se encontrou em um espaço brilhante e encharcado de luz. Diante dela estava um homem enorme com roupas tão brancas que seu rosto não era visível. Como lembra Galina, o estranho lhe disse para descansar um pouco e voltar. Pois ela ainda tinha muito o que fazer na Terra. Mas o que exatamente era isso? Apenas uma estranha sala brilhante ou um pedaço do céu em que Galina foi recebida pelo próprio criador? Claro que isso é desconhecido, mas a experiência da morte clínica mudou completamente a vida dela. Agora ela vive em harmonia consigo mesma e não tem mais medo de morrer. Nem todo mundo tem a sorte de se encontrar em um lugar de luz onde se sente em paz. Vera Turcevich, que sofreu a morte clínica em 2002, descreve sua experiência de outro mundo de maneira diferente. Segundo ela, depois que tudo aconteceu, ela foi levada para algum lugar no escuro. Segundo a mulher, naquele estado, ela era pequena como um vagalume e não tinha braços nem pernas. Todos ao seu redor eram pequenos também e ela podia ouvir seus pensamentos. Quando Vera estava sendo salva, ela voltava a seu corpo e depois voltava para a escuridão total. Ao mesmo tempo, diferente de algumas das outras pessoas do episódio, Vera lembrava das ações de reanimação dos médicos e podia até pensar no estado de morte clínica, embora não entendesse completamente o que estava acontecendo com ela. Certamente muitos de vocês conhecem a atriz de nome Sharon Stone. Mas você sabia que uma das atrizes mais famosas de seu tempo conseguiu vivenciar a morte clínica e compartilhar uma experiência interessante sobre o outro mundo? Tudo aconteceu em 2001, quando Sharon sofreu um derrame e uma hemorragia cerebral. Quando tudo aconteceu, ela, em suas próprias palavras, experimentou a morte física e espiritual. Ela sentiu que deixou seu corpo e viu a luz no fim do túnel. Mas o mais importante, ela experimentou a sensação de se comunicar com pessoas que morreram antes dela. Não parecia um diálogo típico. Sharon não estava conversando com eles, mas tinha a sensação de que estava se comunicando com eles. O que você acha que tudo isso pode significar? Com quem podemos nos comunicar dessa maneira em outro mundo? Com nossos parentes falecidos ou com outra pessoa? A maioria das pessoas que experimentou a morte clínica fala sobre ir para outro mundo, onde tudo parece e é diferente. Yuri Burkov, por outro lado, teve uma experiência diferente. Há algum tempo no passado, ele caiu de uma grande altura, ficou gravemente ferido e entrou em coma. Então, ele experimentou a morte clínica. Quando voltou e se recuperou, a primeira coisa que perguntou a esposa foi Você encontrou as chaves? Quando sua esposa balançou a cabeça, Yuri disse Elas estão embaixo da escada. E lá elas estavam? Como Yuri disse, estando nesse mesmo estado, ele voou na forma de uma nuvem. Ele voou para onde, segundo ele, moram seus parentes falecidos. Em nosso mundo, ele seguiu sua esposa em tempo real, viu todas as suas ações e ouviu todas as suas palavras. Se isso for verdade, então talvez muitos teóricos e médiums estejam certos ao dizer que parentes mortos estão nos vigiando e nos protegendo. A luz do fim do túnel é provavelmente a coisa mais comum que as pessoas que vivenciaram a morte clínica falam. Uma garota chamada Ana sofreu morte clínica aos 19 anos e disse que após a parada cardíaca, ela observou uma coisa interessante. A luz branca mais brilhante que não poderia ser encontrada em nenhum outro lugar do nosso planeta. De acordo com Ana, a luz estava no final de um longo corredor. Ela esperou para andar pelo corredor até o final e não queria voltar. Ela disse que a luz a atraía como um imã. Mas ela não chegou até o fim. Ana foi salva bem a tempo. De um modo geral, os cientistas acreditam que a luz no fim do túnel pode ser explicada cientificamente. Segundo eles, é um sinal de que os analisadores visuais param de responder à visão periférica. Isso acontece quando o cérebro está com fome de oxigênio. Nesse caso, o corpo destaca e nos mostra as coisas importantes. Nesse caso, é a parte central da imagem que está sendo visualizada. É por isso que muitas pessoas que vivenciaram a morte clínica falam sobre a luz no fim do túnel. Existem explicações científicas para outros fenômenos e experiências também. Visões de aparecimento Muitas pessoas, inclusive as desse episódio, lembraram que no estado da morte clínica tiveram visões, geralmente de parentes que não estão mais vivos. Os cientistas atribuem isso a uma diminuição no suprimento de sangue devido à parada cardíaca. Isso provoca um apagão da consciência. O paciente acha cada vez mais difícil perceber o seu entorno. Além disso, o corpo deixa de responder aos sinais dos órgãos da visão, e o substitui por imagens do subconsciente. Se o médico da equipe de terapia intensiva curvado sobre o corpo for semelhante a um parente do moribundo, essa imagem aparecerá em sua memória. E que tal voar? Yuri Burkov disse que voou na forma de uma nuvem, movendo-se entre mundos e cuidando de seus parentes, por exemplo. Será que isso é uma confirmação da existência da alma, que é capaz de deixar o corpo no momento da morte clínica? Os pesquisadores acreditam que se trata de outra coisa, ou seja, a desativação do aparelho vestibular. Imediatamente após o bloqueio dos órgãos visuais, o corpo deixa de reconhecer corretamente as mensagens do aparelho vestibular. A pessoa deixa de se localizar no espaço, o que dá origem a uma sensação imaginária de voar. Além disso, muitas pessoas que sofreram morte clínica dizem que se não voaram, pelo menos se viram de fora. Como explicar isso? Segundo cientistas, o motivo é que uma pessoa em uma situação crítica geralmente se separa de seu corpo. Muitas pessoas que sofreram morte clínica disseram que a vida após a morte foi muito boa. Eles descreveram uma incrível sensação de felicidade e disseram que não queriam voltar. Os cientistas acreditam que isso se deve ao aumento de concentração de serotonina, o hormônio da felicidade. A falta de suprimento de oxigênio causa um aumento na concentração de serotonina no cérebro. O hormônio é responsável pelos sentimentos de alegria. Seu excesso faz com que as pessoas sintam euforia e bondade para com todos. Justamente com uma sensação de voo e visões, parece que um anjo desceu a uma pessoa e a está abraçando com suas asas. Está tudo claro, mas o que realmente nos espera após a morte? Infelizmente ou felizmente, ninguém tem uma resposta exata para essa pergunta. Mas há muitas teorias e suposições. Alguns acreditam que a morte não é ao fim e que uma pessoa renasce imediatamente em outra pessoa. Assim pensam aqueles que acreditam na reencarnação. Alguns cientistas acreditam que quando morremos, nos tornamos parte do universo, literalmente, se dissolvendo no espaço na forma de informação quântica. O anestesiologista Stuart Hammerhoff, um defensor dessa teoria, acredita que é por isso que as pessoas experimentam experiências de quase-morte no estado clínico de morte. Elas veem luzes brilhantes ou sentem que estão voando por algum tipo de túnel. Alguns pensam que após a morte, há um portal para outra realidade, parecido com o céu, e alguns pesquisadores acreditam que não há morte alguma e que é um engano criado pela nossa imaginação. Isso é tudo, pessoal. O que você acha que nos espera após a morte? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!